João Coutrinho Figueiredo é presidente da Iniciativa Liberal, foi eleito há pouco menos de um ano para um segundo mandato, com 94% dos votos, foi deputado único, nas últimas legislativas o partido conseguiu eleger oito deputados. Obrigada por ter aceitado o convite da Renascença e do Jornal Público para este Hora da Verdade. Eu sou Manuela Pires, jornalista da Renascença, comigo está a Helena Pereira do Jornal Público. Ora, a Iniciativa Liberal já considerou que este é mau orçamento, há um otimismo excessivo nas previsões económicas e que os portugueses vão continuar a perder poder de compra, este é um orçamento que não agrada aos liberais, o que é que faria de diferente se tivesse que fazer um orçamento? Muito boa tarde a ambas, muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui convosco, na Hora da Verdade. Este orçamento eu tinha alguma expectativa em relação a ele, porque é o primeiro orçamento de Fernando Medina, tendo que o anterior era uma espécie de copy-paste do orçamento de João Leão. É o primeiro em que assumidamente o PS não precisava de negociar com partidos da extrema-esquerda e assim se viu, porque até acabou por fazer as negociações a extra-parlamento com o Conselho Económico e Social e com alguns dos parceiros que lá estão, mas a verdade é que foi uma enorme decepção. E não é só uma questão de otimismo, a falta deles, a gente pode discutir até os pressupostos microeconómicos um a um, mas não é tanto por isso. É porque é um orçamento que demonstra um enorme foco, enfoque na dívida pública e não responde àquilo que eu chamo de uma dúvida pública, que é porque é que Portugal não cresce tanto como outros países que estão no nosso campeonato. E não é inocente que no slide que o Ministro das Finanças ontem usou na conferência de imprensa, os países com cujo crescimento nos compara e com cujo nível de dívida nos compara não são todos, são só aqueles que estão a crescer menos que Portugal, nomeadamente a Alemanha, a França e a Itália. E mesmo que Espanha está numa situação económica similar à nossa, cresce mais de Portugal, para não falar nos países do outro extremo da Europa que crescem todos mais que nós. Portanto, Portugal vai divergir a partir de 2023 e, portanto, a pergunta que os portugueses fazem é quando é que acaba este ciclo de não crescimento. Para além disso, eu acho que o orçamento demonstra três ou quatro facetas do PS que são típicas. É o PS abelidoso, porque faz uma grande festa com a redução de 10 pontos percentuais na dívida pública, omitindo que sete, pelo menos, desses 10 pontos foram reduzidos pela média existência da inflação. Faz uma progressão do salário mínimo, mantém a progressão do salário mínimo previsto pela legislatura até 900 euros, omitindo que, com a inflação inesperada, esses 900 euros vão valer pouco mais de 800 nessa altura. Portanto, há aqui uma espécie de habilidades que já nos habituou. Pois é vagaroso, é um PS vagaroso, não é só habilidoso, é vagaroso. É vagaroso porque vem, finalmente, corrigir coisas que nós, pelo menos, a escuta no Parlamento, temos vindo a chamar a atenção. O tema das tabelas de retenção naqueles salários muito próximos do salário mínimo, que provocavam taxas marginais de 100%, finalmente é corrigido. A dedutibilidade dos preços fiscais ilimitada, que nós já vimos reclamando há muito tempo. Portanto, são coisas que já deviam estar corrigidas há muito, muito tempo e não estavam. Depois, há um PS enganoso. E o enganoso chama o quê? Chama aquelas medidas com as quais faz uma grande fanfarra, mas que não significam muito na prática. Exemplos, IRS jovem, majora as deduções de IRS para os jovens nos cinco primeiros anos de emprego. Aquilo dá um impacto, isto supostamente para evitar aquela tentação dos nossos jovens mais qualificados de emigrar. Aquilo dá um impacto de 12,5 euros por mês. Portanto, os jovens vão deixar de emigrar por 12,5 euros por mês. Ou, os temas que já tínhamos visto no passado, a redução do nível da eletricidade, que as pessoas vão passar a estar muito mais confortáveis com 1,30 euros por mês de redução das suas contas. Ou, o aumento da redução pelo segundo filho no IRS, que representa 8 euros por mês. Portanto, as pessoas vão correr a ter mais filhos para terem mais 8 euros por mês. Nada disto tem real impacto. E há um orçamento que, por esta sucessão de medidas, é um orçamento que acaba por não ter nada, nada, nada de estrutural. Portanto, pergunta-me o que é que nós fazíamos diferente. Fazíamos assim. Mantínhamos a preocupação com as contas públicas, públicas, ou seja, o objetivo de chegar a cerca de 100% do PIB em dívida pública no final da legislatura. É um objetivo que nos parece correto, prudente, sábio, mas há outra maneira de lá chegar. A ideia é esta. A ideia é esta. Por cada ponto percentual de crescimento adicional que Portugal podia conseguir, se tivesse políticas de crescimento como deve ser, com desagravamentos fiscais, com simplificação, com incentivos claros ao empreendedorismo e às empresas, com esse crescimento adicional de 1%, chegávamos aos mesmos 100% de dívida pública e com 10 mil milhões de euros, eu vou repetir o número, 10 mil milhões de euros de folga para reduções fiscais. Portanto, apostar em crescimentos que vão ser de 1,4, 1,3, 1,2 nos próximos anos, a seguir a 2023, quando apostamos nesse nível de crescimento em vez de crescimentos 1% mais altos do que este, estamos a deixar na mesa milhares de milhões de euros que vão ser devolvidos aos portugueses para que eles pudessem tomar as suas decisões e fazer a economia crescer. Mas houve um acordo neste fim de semana entre o governo e a concertação social, ou seja, os representantes das empresas viram satisfeitas algumas reivindicações já antigas. Portanto, as empresas ficaram satisfeitas, por assim dizer, com este orçamento, a iniciativa liberal acha que fica muito aquém, é isso? É isso, eu não sei exatamente o que... O que é que ofereceria mais como estímulo de alavanca? Eu não sei exatamente o que as empresas estavam a pedir assim há tanto tempo, porque uma das coisas que fica, por exemplo, consagrada, é que os aumentos salariais acima de 5,1 serão majorados em 50% para efeitos de IRC. Vai-se exprimir isto? Isso significa, mais uma vez, menos de 30 euros por mês para as empresas, por cada trabalhador. Eu pergunto, mais uma vez, se é com medidas destas que as empresas vão, de facto, aumentar... Acha que os empresários foram enganados? Não, acha que só se pode chegar a acordo sobre aquilo que está em cima da mesa, e aquilo que o governo sistematicamente põe em cima da mesa, é poucochinho. Então acha que foram um pouco ambiciosos os empresários ou os representantes? Eu não vou comentar porque é que determinados parceiros sociais, do lado dos trabalhadores ou das empresas, aceitam determinados acordos. O que eu faço é uma leitura global das coisas e olho para o que está acordado, quer no acordo de rendimentos, quer no orçamento, e digo, é pouco. Isto não vai, aliás, prova-se pelas projeções, não vai para Portugal a crescer. Enquanto não pusermos Portugal a crescer, é bom que os portugueses percebam isto de uma vez por todas, porque esse é um problema de fundo. Enquanto não pusermos Portugal a crescer muito acima, mas muito acima, desde 1,2 ou 1,3, que é perfeitamente medíocre, não vamos conseguir ter nem os recursos para conseguir manter os serviços públicos a funcionar, nem, e isto é o mais importante de tudo, ter atratividade com o país. Isto reflete-se em várias coisas importantes. Atratividade com o país, muita gente está já a pensar, a atratividade com o país como destino de investimento, será, é importante. Mas mais importante que isso, como destino de imigração. Pessoas, quem é que quer emigrar para Portugal se não tivermos uma economia pujante e a crescer com boas oportunidades de emprego? Ninguém. Quem é que vai querer fazer parte de uma política de imigração que inverta este inverno demográfico que está a bater sobre Portugal? Quem é que vai ter que querer ter mais filhos em Portugal? Toda a gente sabe que um dos motivos pelos quais os portugueses e as portuguesas invocam não terem famílias maiores é exatamente a incerteza económica e a falta de horizonte financeiro para ter essas famílias. Portanto, não temos um país a crescer, tem todas estas consequências. E isto a prazo paga-se muito, muito caro. Enquanto não encararmos isto de frente, e eu estou farto, mas vou continuar, vou continuar insistindo nisto, enquanto não responder à pergunta porquê que o país não cresce como outros, não a conseguir crescer, não vamos conseguir sair desta, infelizmente vou ter que usar a expressão, desta separatória. Toda a gente tem apontado para a imprevisibilidade da conjuntura futura. Se o cenário macroeconómico se agravar, o Governo já disse que pode tomar medidas para ajudar as famílias e as empresas, não acha que o Governo deveria apresentar um orçamento retificativo, se isso for o caso, de aumento da despesa? Acho, acho, e acho que só por uma questão de estética política é que estão a partir de dizer que isso não vai acontecer. Se tiver que acontecer, acontece. Para mim, caem mais paredes na lama se se insistir numa certa cosmética de contas públicas do que se assumir que houve projeções que não se verificaram. Acha inevitável, portanto? Não, não acho inevitável, acho apenas que é um tipo de obsessão ou de rigidez mental dizer que não vai haver retificativo. Se tiver que haver, porquê que não vai haver? Há cinco meses, no último Orçamento de Estado, a Iniciativa Liberal apresentou 127 propostas de alteração, apenas cinco foram aprovadas. Desta vez há uma mudança de estratégia, apresentam apenas cerca de uma dúzia de propostas de alteração. Que propostas é que são essas? Vamos recapitular e fazer um boitinho de história. Eu recordo-me na altura, logo que o programa do Governo passou na Assembleia, ter dito que vamos então testar qual é a verdadeira natureza desta maioria de dialogante, tal como o Primeiro-Ministro... Chegou a estar reunido com o Governo nessa altura. Reunimos e ouvimos as explicações que o Governo tinha para dar e também percebemos que este orçamento para 2023 seria provavelmente mais marcante do que aquele que no fundo era gravado no passado e que o PS fez questão de dizer. Este foi o orçamento que foi chumbado e que deu origem às eleições antecipadas. Portanto, vamos fazer que um bocadinho de ponto político é com este orçamento que nos apresentamos na nova Assembleia. Acho que foi um erro. Não vou ao ponto, Sr. Presidente da República, de dizer que ficámos muito bem geridos por doadécimos, que também parece uma interpretação um bocadinho bizarra. Mas, de qualquer das maneiras, percebemos que era esse o objetivo de fazer aquela aprovação daquele orçamento naquela altura. E foi mesmo essa a intenção, testar qual era o nível de diálogo que havia com o Governo. E, como disse, das 120 e muitas propostas, apenas 5 foram aprovadas, das quais, obviamente, nos orgulhamos, mas que não fazem real diferença. Portanto, se daí para cá a prática do PS foi ainda menos desilogante e ainda mais hegemónica, sobretudo no Parlamento, mas não só, não fazia sentido estar a fazer, no fundo, esse favor ao PS. E vamos fazer outra coisa diferente, que é, vamos só falar daquelas medidas que são marcadamente liberais, estruturais todas elas, e que possam, efetivamente, fazer diferença um dia que venham a ser aplicadas. Quatro grandes reformas e uma série de outras matérias de âmbito fiscal, que são aquelas que no orçamento tipicamente mais se destacam. As reformas, também tive a oportunidade de falar nelas a seguir às jornadas parlamentares, são a reforma do SNS, ou do Sistema de Saúde lá do Unocenso, a reforma do Sistema Educativo lá do Unocenso, a reforma da Administração Pública e a reforma do Sistema de Segurança Social, que era um destes quatro grandes blocos que incidem sobre matérias importantíssimas da vida dos portugueses, tem que levar uma reforma profunda, estrutural, esta sim. E, da mesma maneira que aqui há dois anos ninguém falava dos esquemas de tributação individual, IRS de taxa única, e era uma coisa estranha, pusemos isso na agenda, e hoje há muita gente que se aproximou dessas posições. Será uma proposta de taxa única para os cinco primeiros escalões, não é? Essa é uma derivação ainda. Nós temos feito uma coisa que eu acho que é politicamente interessante, que é ir obviando aos supostos argumentos contra a aprovação das nossas propostas de IRS, dizendo, se uma taxa única vos faz muita impressão, vamos fazer uma taxa única só para os cinco primeiros escalões, que são aqueles de menores rendimentos. Ah, mas isso, apesar disso tudo, ainda tem impacto positivo nos outros escalões. Vamos corrigir essa parte e vamos fazer as correções necessárias para que a nossa proposta de IRS não cobre nenhuma, não deixe fora nenhuma das objeções que aqueles que não quiseram aprovar, nomeadamente o Partido Socialista, invocou. E agora, quando não sobra nada que possam invocar, só há uma razão possível para não querer que não há vontade, de facto, de baixar impostos. O que é que o Ministro Fernando Mina veio dizer ontem? Que vamos baixar no segundo escalão a taxa de 23 para 21. Isso vai custar 200 milhões de euros. Para já não vai custar, vai deixar no bolso dos portugueses, e é muito bem-vindo, porque ninguém não é do Estado, é dos portugueses, eles é que decidem delegar no Estado a possibilidade de lhes cobrar impostos. E depois eu chamo a atenção, talvez as pessoas não tenham noção disto, que o IRS, que para o ano vai cobrar mais do que este ano em termos de valores absolutos, atenção, não esquecer, cobra mais de 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões. Portanto, 200 milhões de euros não chega a 1,5% da receita de IRS. Isto não é uma reforma, isto é uma cócega que se faz no enorme sufoco fiscal que as famílias sofrem. No Reino Unido, a Primeira-Ministra tentou fazer uma baixa de impostos. O Vejos tem estado atento aos discursos do Primeiro-Ministro. Exatamente. E retira daí algumas lições para eventuais propostas da Iniciativa Liberal. Ele se fosse o Primeiro-Ministro e usando os argumentos que ele usou, retiraria que não é muito bom fazer paralelos com coisas que não são, de facto, comparáveis. E faça a Justiça da Iniciativa Liberal de nunca fazer o que o Governo inglês tentou fazer, que é uma baixa de impostos simultaneamente com o maior aumento de despesa pública que o Reino Unido alguma vez conheceu. O pacote de apoio às empresas e às famílias no Reino Unido chega a 6,5% do PIB, que é uma coisa nunca vista. Portanto, fazer isto ao mesmo tempo é, de facto, uma loucura e os mercados reagiram como tinham que reagir. Nós nunca faríamos isso. Agora, vamos ver, vou achar alguma graça ver, dadas as correções que entretanto já aconteceram, daqui por dois ou três anos como é que está a economia britânica e como é que está a economia portuguesa. Como é que estará a economia grega, por exemplo, que é uma economia que eu vos recomendo que vão seguindo, que tem políticas diferentes que nós temos estado a seguir, para ver quem é que tem razão. Porque isto é uma coisa que também convém pôr na cultura política portuguesa, as medidas não se vêem nos seus impactos, especialmente as estruturais, nos primeiros seis meses. Já disse que há uma mudança de estratégia, que não vão apresentar cento e tal propostas apenas doze. Não quis revelar muito quais são, há algumas de desagravamento fiscal. No último orçamento, a iniciativa reuniu com o Governo, desta vez está também disponível para dialogar com o Governo, para que estas poucas propostas possam ser aprovadas. Não creio que vá acontecer, é uma questão de disponibilidade. Não irá haver o convite e também não vejo sobre o que é que iríamos falar. No caso da reforma da segurança social, gostava de perceber um bocadinho melhor por onde é que vai a iniciativa liberal, o que é que defenda. Parte de um diagnóstico que acho que toda a gente tem que ter consciência. Há neste momento 2 milhões e 200 mil pensionistas e há 5 milhões e 400 mil trabalhadores no ativo. É os descontos sobre estes trabalhadores no ativo que estão a pagar as pensões desde 2.200... O que é que propõem, então? Cada um destes 5 milhões e 400 mil portugueses desconta cerca de um terço do seu salário, uma parte tem TSU próprio e outra do empregador, da empresa. E, portanto, há um terço, é como se valessem, se quiser, 1 milhão e 800 mil pessoas para pagar as pensões de 2.200 mil. Portanto, já estão a ver o problema. Neste momento que estamos aqui a falar de 2022, já só é possível cobrir, admitindo que há uma identidade salarial com pensões, que também não é bem verdade, cerca de 80% das pensões a pagamento. E daqui por 20 anos, esta proporção de pensionistas e ativos vai piorar quase ao ponto de serem o mesmo número. Portanto, isto não é sustentável. Ponto final. Então, o que se deve fazer? Quando as partidas de esquerda dizem que é sustentável, o que eles estão a dizer é quando houver déficit, sobem-se impostos e cobre-se o déficit. Não é a nossa solução. A nossa solução é caminhar para um modelo misto, que seja um modelo contributivo e um modelo de capitalização. O modelo contributivo tem plafonamentos, quer dos descontos, quer das pensões a pagamento, garantindo que essas, pelo menos, são sustentáveis e não temos pessoas hoje a ganhar o salário mínimo a descontar para pagar pensões de 3, 4, 5, 6, 10 mil euros por mês, que é uma injustiça e uma imoralidade total que os temos em Portugal. E depois, cada um, com os devidos incentivos fiscais e as próprias empresas com incentivos para fazerem dessa forma, têm oportunidade, uma parte dela compulsória e outra facultativa, de investir em instrumentos de capitalização própria, dinheiro que é seu, portanto, não é, deixa de ser um imposto, é uma escolha da pessoa, eu quero poupar para a minha reforma e posso fazê-lo em esquemas privados. Já sei que a acusação vai ser, mas estão a privatizar a Segurança Social. Chama a atenção de que o Fundo de Estabilização da Segurança Social, já hoje, dos seus 23 mil milhões que têm cerca de capital para gerir, tem mais de 20% aplicado em mercado de capitais também, portanto, não estamos a falar de uma revolução. Não, eu ia só lembrar que Pedro Passos Coelho já no passado tinha defendido isso e defendia até que num período transitório fosse pago com dívida pública o buraco que isso vai abrir ali durante uma série de anos. Há formas diferentes de fazer a transição. A transição é difícil, de facto, a transição é exigente, há formas diferentes de fazer e, mais uma vez, havendo crescimento económico ao nível que nós desejamos que haja, é completamente compaginável com uma transição relativamente rápida, nunca será... Então só é possível com um cenário de crescimento económico fazer uma reforma dessas? Claro, mas tal como só é possível não agravar a dívida pública em tempos de intervenção financeira ou em tempos de pandemia ou em tempos de guerra se tivermos as finanças em ordem e um país a crescer. Só para terminar esta parte do orçamento, percebi que deixou aí uma crítica a Marcelo Rebelo de Sousa, que até elogiou o orçamento. Portanto, acha que o presidente... O presidente fez uma série de chamadas de atenção para que era preciso falar a verdade e revelar o cenário macroeconómico mais crescendo. O orçamento foi apresentado e ele elogiou-o. Acha que o presidente está a ser pouco exigente? E não percebi o que é que o senhor presidente da República quis fazer ontem. Palavra de honra. Teve largos minutos a comentar várias visões possíveis do orçamento para se concluir no fundo que o governo deve ter razão porque é criticado à esquerda e à direita. Eu acho que isso não é o papel do presidente da República. Não acho mesmo que seja. Portanto, numa matéria como o orçamento, acho que um comentário muito mais enxuto e muito mais cautelar teria sido mais que o suficiente do que andar a fazer. Acha que então que a Marcelo continua a ajudar o governo neste... Acho. Acho. A leitura final daquela intervenção do senhor presidente da República só podia ser como ninguém sabe o que é que se vai passar. E toda a gente tem razões de queixa. Este deve estar certo. Não é nada extra. Há coisas que são conducentes a uma boa política económica e podem pôr Portugal a crescer e outras não. Portanto, umas estão bem, outras normais. Eu também não exijo que o senhor presidente da República venha defender as ideias da iniciativa liberal. Era o que mais faltava. Mas, para o amor de Deus, não se venha a pôr numa situação de comentador ou de orçamento, fazendo mais ou menos uma declarada de ferradura, que ao fim de oito ou nove minutos durou aquele comentário, eu francamente não percebi que aquilo quis dizer. Mas pronto, quero ficar por aqui. Nem acho que o senhor presidente da República, neste caso concreto do orçamento, tenha uma responsabilidade por ir além. É só para depois não ouvir dizer, porque eu escutei atentamente o discurso do 5 de outubro e que há uma alta exigência crítica que é necessária, acho que deve começar em casa. Queria só falar aqui no orçamento dos Açores. A iniciativa liberal tem um acordo de incidência parlamentar com o governo do PSD na região, que admite agora rasgar este acordo, antes da votação do orçamento regional, se for chumbada uma proposta na área da agricultura, mais precisamente na extinção de institutos públicos na área da agricultura. O deputado liberal acusou o PSD nos Açores de não estar a cumprir o acordo. É uma hipótese chumbar o orçamento regional nos Açores, por parte da iniciativa liberal? Vamos lá ver, vamos por isto com serenidade. Questões de princípio. Quando se celebra um acordo, do nosso lado nós fazemos a intenção de cumprir, esperamos que do outro lado façam igual a intenção de cumprir. Portanto, a partir do momento que uma das partes falha, a outra tem o direito de dizer que o acordo não está válido. Isto é a questão de princípio. Questão prática. Já não é a primeira vez que é necessário empurrar o PSD nos Açores um bocadinho para cumprir aquilo que estava previsto no nosso acordo e aquilo que parece ser uma boa política orçamental. Desta feita, o que é que se trata? Não é só da extinção dos organismos, é da fusão de organismos, porque também consta de um dos dez pontos do nosso acordo de incidência parlamentar, de que há uma racionalização do chamado setor público empresarial regional. É disso que se trata e aparentemente não é tanto o PSD que está a resistir a essa possibilidade, são os parceiros do PSD, CDS e PPM que o estão a fazer. Portanto, entenda esta pressão do deputado Mundo Barato, um excelente deputado regional que as concessões reconhecem, entenda essa posição como uma forma de ajudar o PSD a ultrapassar as resistências do CDS e do PPM. Continuando nesta questão da direita, as sondagens começam a dar uma soma do PSD com a iniciativa liberal ao nível do PS. Portanto, estaria disponível, se assim for, para uma coligação pós-eleitoral apenas com o PSD? Já respondi isso várias vezes, a resposta é inequivocamente sim, se, igual ao se. Tenho que reconhecer no PSD algo que ainda não tenho total certeza que é verdade, que é uma vontade reformista forte, no fundo aquilo que o PSD já foi no passado, um partido com vontade de mudar estruturalmente as coisas em Portugal, e que isso se traduza na prática, na adoção, há bocado falava de quatro reformas estruturais, por exemplo, sei lá, duas delas, ou o caminho de duas delas. Nota alguma diferença entre este PSD de Luís Montenegro e o de Rui Rio? Noto diferença de estilo, sobretudo. Só de estilo? A ver. Já teve algum contacto com Luís Montenegro? Já tiveram uma reunião? Não, não tivemos contactos formais, tivemos contactos de circunstância, e acho que há condições para fazermos um caminho comum, se o PSD reconhecer a iniciativa liberal, um partido completamente diferente de outros partidos que há fora do espectro socialista, e que reconheça que nós temos uma capacidade de atingir determinadas camadas da população, nomeadamente as mais dinâmicas, as mais jovens, e que isso é um ativo político fundamental para transformar Portugal, e que depois na prática, em termos políticos, que haja realmente reformas efetivamente liberais, seja na fiscalidade, na saúde, na educação, na administração pública e na segurança social. E depois coisas que, por exemplo, já agora a talho de foice, porque é um tema mais ou menos do dia, que posições erráticas, já depois da saída do doutor Rio Rio, sobre a TAP, por exemplo, cada vez que a iniciativa liberal propôs a privatização da TAP no apartamento, ela foi chumada pelo PSD. Portanto, agora que já toda a gente fala que a TAP tem que ser privatizada, espero que venha um jogo, inegavelmente dizer que esta é a solução para um problema criado desnecessariamente pelo Governo. Posições erráticas sobre a TAP e sobre o Chega, acha que o PSD está a ser claro? Eu vou dizer desta maneira, eu percebo a pergunta, Helena, vou responder desta maneira. Eu gostava que o PSD fosse tão claro quanto nós, que dizemos com toda a clareza que não haverá entendimentos com o Chega, nem pré, nem pós eleitorais. E, portanto, que uma alternativa ao PS, se precisar de viabilização parlamentar do Chega, um problema que é colocado à porta do Chega, e eles é que têm que ter que ficar com o ONU de viabilizar ou não. Mas se for necessário, para formar Governo ou um acordo de incidência parlamentar, se for necessário também o Chega à iniciativa liberal, não entra? Vou dizer outra vez, não. Mas sobre o PSD e o Chega, o que eu gostava de perceber é se nota alguma diferença nesta liderança do PSD relativamente ao Chega ou não, porque nós temos de assistir a declarações pouco adicionantes. Eu acho que sei onde é que está a querer chegar, por exemplo, relativamente à candidatura de um deputado do Chega à vice-presidência da Assembleia, onde o PSD se mostrou indisponível. Por exemplo, como é que viu isso? Vejo isso, apesar de tudo, com mais naturalidade do que as questões de incidência eleitoral. Porquê? Porque fazemos uma distinção grande, eu diria total, entre aspectos institucionais e aspectos políticos. Uma coisa é um partido de representação na Assembleia da República ter o direito de nomear um vice-presidente e, obviamente, que todos os deputados são profundamente livres de não votarem. Mas não deve haver ostracização, porque aqueles votantes e eleitores do Chega são tão portugueses como qualquer outro. Outra coisa é, e desse ponto de vista, nós não nos chocaria que houvesse um vice-presidente do Chega, como já houve vice-presidentes do Bloco de Esquerda ou do PCP, que também não são partidos, provavelmente, que se recomendam de ponto de vista democrático. Demos liberdade de voto e não sei como é que os nossos deputados votaram. Agora, uma coisa bem diferente, estratégias eleitorais, e aqui volto a dizer que a palavra com três letrinhas disse há pouco, não, não haverá entendimentos da iniciativa liberal que o Chega sob nenhuma forma efetiva relativamente à constituição do futuro governo alternativo ao Partido Socialista. E tem dúvidas sobre o que é que este BST pensa sobre coligações que o Chega? Não, mas volto a dizer que gostava que fossem mais claros publicamente em relação a isto, até porque, estrategicamente, coloco desde já o Chega numa posição mais do que o próprio Chega até. As pessoas que escolherem determinado projeto político sabem exatamente com o que é que podem contar desse projeto político, com quem se alia, com quem não se alia, se estão a votar por uma verdadeira alternativa ou não. Portanto, quanto mais cedo isso ficar claro da parte de todos, e recordo-me que o Partido Socialista não avisou ninguém que se ia aliar à extrema-esquerda quando ficou em segundo lugar nas eleições de 2015. Portanto, desta vez, acho que o espaço de um socialista devia fazer, ter a frontalidade e a honestidade de fazer o contrário, dizer desde já com quem é que se alia e com quem é que não se alia. Se a lei das incompatibilidades dos políticos tem estado a ser muito discutida, se este tema voltar ao Parlamento, como é que a iniciativa liberal votará? Há aquele artigo que diz que familiares, até segundo grau, de governantes não podem fazer contratos com o Estado. Excelente pergunta. O que significa, nas palavras de um professor que eu tive, quando é uma excelente pergunta é porque não tenho exatamente certeza da resposta. Porque há aqui dois fatores que, em relação aos quais, têm que arranjar equilíbrio. Um é a transparência da gestão da coisa pública, que aconselha que haja incompatibilidades e algumas delas muito bem definidas em lei e, portanto, a resposta, por esse prisma, é que sim, votaríamos a favor da limitação de negócios do Estado com familiares de decisores. Isso até acho que é relativamente pacífico de reconhecer. Por outro lado, e mais uma vez, porque não vemos o impacto das políticas pela conversa de café pelos três meses seguintes, preocupa-nos muito o impacto que isso possa ter a prazo na qualidade do pessoal político que Portugal tem e das pessoas que dispõem a ir para a política. Se ficar tão difícil, não só o próprio, mas toda a sua família, conduzir uma vida normal num país em que o Estado ainda representa 40% a 45% da economia, é muito difícil não tropeçar no Estado em qualquer esquina. Portanto, essa discussão está aberta dentro do grupo parlamentar e dentro do partido e teremos que ter uma posição que se tiver que ser corajosa no sentido de admitir mais liberdade aos tentadores de cargos políticos em troca de uma maior fiscalização e, portanto, não tentar que seja a lei a prever tudo, mas ter, por exemplo, finalmente uma entidade da transparência a funcionar de uma forma que possa efetivamente decidir nos casos específicos e não tentar fazer leis e regras genéricas que acabam por poder ser injustas. Eu acho que era uma discussão que, corajosamente, também estaríamos disponíveis para ter. Porque o parceiro da PGR conclui é que é desproporcionada, não é? A determinada altura, a PGR diz que essa limitação é uma limitação desproporcionada à iniciativa privada. É a liberdade individual, diria eu, sim. Exatamente. Eu diria que isso é uma frase que a iniciativa liberal podia subscrever. Podemos subscrever e até dizemos melhor... Parece um bocadinho contraditório. Não vou dizer melhor. Dizemos de maneira diferente. É que é perfeitamente legítimo que alguém, em causa própria, decida empreender determinada atividade política e aceitar um determinado cargo. Isso limitou a si e está perfeitamente consciente quando toma a posição. Limitar um número indeterminado de familiares com essa sua decisão parece-me que é infringir com uma decisão própria a liberdade desses outros familiares. Mas, como digo, há aqui um equilíbrio que tem que ser salvaguardado e eu não estou a responder que já tenho a noção exata desse equilíbrio. Que já tem a solução exata. Não tenho. Da nossa parte, quando não estamos convictos das coisas, houve exatamente o que é que nós queremos dizer. Quando não estamos convictos, houve-nos exatamente como é que estamos a pensar olhar para o problema. O ex-dirigente do CDS acusou o PSD de demagogia por causa da intervenção que o deputado Guimarães Pinto teve. Essa acusação não magoa? Não, não magoa essas coisas em política, não magoa. Mas é diferente. O caso da ministra Ana Brunhosa é diferente porque há um óbvio conflito de interesses. Estamos a falar do mesmo ministério que otorga fundos e há um... É um conflito de interesses. Sim, dentro da mesma tutela. Exatamente. Não é uma questão nem legal nem... Portanto, nesse caso, para ser claro, quando é dentro da mesma tutela... Dentro da mesma tutela, decidirem em causa... Estão cônjuges. Por acaso não saiu o regime de comunhão de bens. Foi anunciado que é a separação de bens. Mas é um cônjuge e, portanto, parece-me evidente que é um conflito de interesses e devia ser levado mais a sério. Mas, como digo, cada situação vai ser uma situação. Há tutelas mais diretas de determinadas decisões, mais indiretas. Há familiares mais próximos e menos próximos. Há capacidade de decisão quando se tem 1% das empresas e, às vezes, quando se tem 20% não se tem capacidade de decisão nenhuma. Cada caso é tão diferente que eu preferiria uma solução. Mais anglo-saxónica de ter entidades independentes a fazer a verificação de determinados conflitos de interesses. Mas não sei se temos condições políticas e até culturais para lá chegar rapidamente. Mas acha que o Presidente devia enviar a lei para o Tribunal Constitucional para haver uma maior clarificação nesta altura depois destes casos? Não é uma questão constitucional, penso eu. A menos que se venha a invocar que a proporcionalidade é de tal forma ferida que refere o princípio constitucional da proporcionalidade. Penso que não. Não sou constitucionalista, mas penso que não é um caso desses. É mesmo uma questão de decisão política. Até agora os legisladores, vamos chamar-lhe assim, quer governos, quer, sem lei da República, têm tido o entendimento de ir atrás de um certo, vamos chamar-lhe demagogia, vamos chamar-lhe populismo, de como há na classe política, um conjunto de pessoas que se aproveita daquela situação, temos que fechar isto a sete chaves. Não creio que seja esse o mecanismo, porque por muitas chaves que se tem, há sempre uma situação que não vai estar prevista, que gera este tipo de... Mas o seu partido não pretende apresentar nenhuma proposta para alterar a lei. Tivemos ainda hoje a falar nisso, que seria, é difícil, portanto, fazer a construção desta instituição, mas essa seria politicamente aquilo que eu pessoalmente gostaria de fazer, é ter a coragem de dizer, há aqui um problema. Eu sei que isto na conversa de café não vai cair muito bem, porque parece que estamos a exonerar alguns dos titulares de cargos públicos, mas é isto que achamos que é possível para compatibilizar os conflitos de interesse que há inequivocamente em alguns casos, e até mais conflitos de interesse em alguns casos, com a qualidade do pessoal político. Acho que Portugal precisa muito de ter para o futuro. Não podemos ter boas decisões políticas e públicas sem boas pessoas a ocupar os cargos. E, portanto, e aqui não estou a falar nem caso próprio, nem só deputados, estou a falar em toda a administração pública, porque, como eu já tive a ocasião de dizer uma vez, se nós passamos em revista os casos e casinhos que têm aparecido quase todas as semanas nos jornais, raro é aquele que não se pode reconduzir ao facto de uma decisão na administração pública ter sido mal tomada, ou tomada tarde, ou tomada insuficientemente. E, portanto, se tivermos melhores pessoas na administração pública, incluindo os cargos políticos, Portugal terá certamente um futuro mais risonho. Falou há pouco na vice-presidência da Assembleia, queria só perceber se o presidente da Assembleia da República já falou consigo para o convencer a candidatar-se, porque o seu nome chumou na primeira votação, depois não quis candidatar-se mais nenhuma vez, se já houve algum contacto do presidente da Assembleia da República para... Sim, temos falado ocasionalmente, nada de muito formal, mas sim, eu sei que há essa vontade do seu presidente da Assembleia da República e a minha resposta tem sido muito simples. Foi naquele dia, 29 de março, chumbado o meu nome, por pelo menos 80 deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, não sei quantas dezenas de cada lado, mas certamente várias dezenas em cada um dos lados. Mas ficou apenas a oito votos de ser eleito. Houve 80 deputados do PSD e do PS que não votaram no vice-presidente da Iniciativa Liberal, provavelmente por acharem que não é o partido certamente que tem peçonha, portanto sou eu que não tenho características pessoais para ser vice-presidente da Assembleia da República. Portanto, ou, e percebo perfeitamente que nenhum dos líderes parlamentares destes dois partidos quer dar instruções de disciplina de voto. Mas o PSD vê-lo agora e tem um novo líder. Espero que deem orientações de voto. E portanto, eu já ouvi-me vários deputados, quer do PS, quer do PSD, confessarem que votaram na minha pessoa e que votariam a fazê-lo, mas às vezes não são esses que interessam, são os que não votaram. Perceber porquê que não votaram, porque já é grave que o PSD tenha tido uma birra, porque é que tinha outros motivos de suposta queixa da Iniciativa Liberal naquela altura sobre a distribuição dos lugares no hemiciclo e outras coisas de minudência. O PSD confundiu em tendência com instituição, que é uma coisa grave, mas passou no tempo e essa discussão já lá vai, portanto agora suponho que já não há essa birra. Já no caso do PS é muito mais grave, porque não havia esse problema. Portanto, o que estamos a dizer é que há dezenas de deputados do Partido Socialista, dezenas, que acharam que a Iniciativa Liberal era um partido perigoso do sistema e não merecia ter um vice-presidente da Assembleia da República. E é dessa massa de deputados do PS que eu quero ouvir qualquer coisa. E é isso que eu tenho dito ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Enquanto os partidos não reconhecerem o erro que cometeram, foi mais que um erro, foi mesmo uma calinada que cometeram, não vale a pena a pessoa estar a sujeitar-se a essa... Para nós, politicamente, não é um cargo que interessa muito, aliás, nenhum dos cargos institucionais na República nos interessa particularmente, não ajuda a luta para um projeto mais liberal, provavelmente até prejudica. Isso também é dispersar um bocadinho os cargos institucionais. Não, desculpe, é objetivo. O cargo de vice-presidente da Assembleia da República não acrescenta absolutamente nada à possibilidade de instalar um projeto liberal em Portugal. Zero. Agora, estaríamos disponíveis, e para isso nos candidatámos, para ocupar aquela oposição, porque achamos que institucionalmente devíamos fazê-lo. Foi recusado. Não mudaram as circunstâncias políticas. Na Câmara de Lisboa, há um ano, a Iniciativa Liberal não elegeu vereador, conseguiu três deputados municipais. O que a avaliação faz da gestão de Carlos Moedas ao fim do ano? Faço uma avaliação de que é uma gestão esforçada, mas que acaba por não produzir os resultados que pretendia, porque está demasiado dependente dos aparelhos dos partidos que o apoiaram. Isso é positivo ou negativo? É negativo. Sempre depende do aparelho. Nós temos, aliás, dito, alargando um bocadinho a discussão, que Portugal, mesmo que tivesse, que quisesse adotar as melhores políticas do mundo, que pudessem Portugal efetivamente acrescer para poder resolver os seus vários problemas. Mas dê um exemplo disso, dessa... Mesmo que tivesse, esbarrava em duas dificuldades enormes. Uma é o aparelho de Estado, como digo, lhe falta qualidade, e está minado por boys e girls dos partidos que lá têm passado, sobretudo o Partido Socialista, que lá passou vindo nos últimos 27 anos. E depois pelos aparelhos partidários, que principalmente a nível local, e Lisboa é um bom exemplo disso, também dificulta... O PSD está a minar Carlos Moedas, é isso que está a querer dizer? Pelo menos houve uma votação sobre o urbanismo na Assembleia Municipal? É, essa talvez seja o exemplo mais visível. Mas sabemos sempre que há dificuldades a fazer passar pelos barões do PSD, os barões locais de Lisboa do PSD, coisas que a vereção de Carlos Moedas queria passar. E aqui, dito isto, eu tenho que dizer que quando invoquei exatamente este risco para dizer que não apoiava a criatura de Carlos Moedas e que preferia apresentar um candidato próprio à Câmara de Lisboa, foi visto na altura como uma espécie de desculpa, de pretexto. Eu espero que agora, passado o ano dessa eleição, venham dizer, de facto, é verdade, que quer a nível das frasias, quer a nível da Assembleia Municipal, há aparelhos do PSD e do CDS que dificultam muito a vida a Carlos Moedas. E se lhe perguntarem, tenho a certeza que ele será o primeiro a confirmar. Ora, mas muitos falam agora, aliás, até por essa dificuldade de eleições intercalares. Talvez depois da realização das Jornadas Mundiais da Juventude, daqui por um ano, se isso acontecer, apondera uma coligação com Carlos Moedas em Lisboa, o que não aconteceu? Eu já aponderei em 2021, portanto, e foi público que houve contacto e reuniões e falámos, e eu fiquei impressionado com a vontade de mudança que partia do próprio candidato e muito mal impressionado pela forma como a candidatura estava rodeada e construída e isso conduziu a decisão. Portanto, daqui a um ano, o que é que se pode vir a passar? Pois não vou prometer, mas o normal é que voltemos a falar, sim, e vamos ver se as circunstâncias diferentes para que a decisão final seja diferente, não lhe consigo dizer nesta altura. Acho que Carlos Moedas está refém, por assim dizer, do partido em Lisboa e conseguirá então ele soltar-se? A palavra refém parece que nada consegue fazer, eu não sei se isso é verdade, nem acompanha as atividades da Câmara Municipal de Lisboa com esse detalhe para poder dizer. Eu prefiro dizer que está condicionado, sim, pelos aparelhos do PSD e do CDS. Mais do que até pela oposição, pelo PS, que tem o mesmo número de vereadores? Sim, pelo menos para fora dá essa ideia. Espero não estar a ser injusto. Não temos tempo para mais, muito obrigada por esta entrevista. E eu que agradeço o vosso interesse.